Útil, a União, um interestadual de transporte de luxo que iniciou as atividades de 1.230 com a linha Petropos Rio de Janeiro e no 150 expandiu e em 2003 foi comprada pelo consórcio Guanabara que hoje investe muito nessa empresa e hoje vamos estar conhecendo um pouco da linha Belo Horizonte Rio de Janeiro no seu G7800 Double Deck acompanha o vídeo galera Oi galera do Outubro, eu sou Marcos Pereira e você está no canal Abusloga Express galera então hoje vamos iniciar o nosso futuro sudeste, estamos aqui no terminal rodoviário de Belo Horizonte e às 13h30 vamos estar embarcando para o Rio de Janeiro na aviação útil, acompanha aí então galera, essa foi a passagem, aviação útil, origem Belo Horizonte, destino Rio de Janeiro, a plataforma é a D2, horário de embarque é 1h30 o voo da passagem saiu por R$54,00 e a poltrona é a número 1 então galera, esse é o nosso ônibus, um 1000 G7 Double Deck ônibus maravilhoso né o nosso ônibus de hoje eu tenho que dar uma mudança de tomada USB a nossa mudança de hoje o nosso ônibus de hoje o nosso ônibus de hoje tem que dar uma mudança de tomada USB e todas tem tomada USB nosso ônibus de hoje vou andar de baixo vou deixar sem mostrar mas aqui é o típico não, aquela é essa não, porque foi o dia que tinha na agenda e eles estão com muito medo de não gastar esses 21 milhões e já está em 21 aí e 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 aí Galera também, teve esse acaso Aqui, eu não sei o motivo Eu não sei o porquê, mas chegou um funcionário da útil E me entregou esse cartão aqui Me deu também esse bis Aqui, e tem uma mensagem que eu vou estar Vindo pra vocês, oi Marcos Que bom te encontrar viajando com a gente de novo Saiba que você é especial para nós Que estamos cuidando de tudo para que tenha uma ótima Experiência com a gente, hoje gostaríamos De tornar sua viagem mais doce Esperamos que você, ó, esperamos aqui Nosso encontro Tem a bis, curta o momento, curta a surpresa E curta nossos perfis Nas redes sociais, então é isso galera Agradeço a útil Por isso aqui Primeira empresa que faz isso por mim E cara, como é que não dá para ficar feliz Galera, eu comprei esse pão de queijo Ali por R$4,90 Então, tipo assim É um precinho razoável, né Comparado aos grau, é um pão de queijo Médio Refrigerante está custando R$6,00 O café está custando R$2,00 Mas como eu não sou muito fã dessas bebidas Eu prefiro só isso aqui mesmo Então galera, por que não, né Mostrar mais um pouquinho Essa coisa maravilhosa E o motivo que eu não estou falando muito Dessa viagem é porque Tem várias passageiras do meu lado E eles estão dormindo Eu prefiro incomodar E também não tem muito o que se dizer, né Tem a se mostrar É isso aí, minha gente Esse é o cabrão da mantisqueira O que é isso aí, minha gente O que? Não é sério? Não, é o que não encontra Não, é o que não encontra Tem o que dar de frente Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau.